Olá, tudo bem com você? Como tem passado? Eu sou o Medrote e seja bem-vindo ao meu canal. Deixa o like, favorite o vídeo e compartilha, porque se o senhor está aqui provavelmente ou gosta de mim ou gosta do Crash. Porque claro, todo mundo já fez vídeo de Crash, porra, não sei nem o que eu estou fazendo. Mas enfim, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, guys. Como vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão tranquilos? Como que a vozinha de vocês está? Está bem? Está viva? Está morta? Eu não sei, você tem o que me dizer. Se vocês quiserem dizer, porque é um pouco pesado, é um assunto meio polêmico. Mas é isso aí, me digam aí. E para começar, vou falar de um assunto muito interessante. Eu quero fazer um, assim, porque eu faço muitas, não faço muitas, é mentira. Faço muita merda, é isso que eu faço. É que, assim, eu estou fazendo algumas enquetes e tal, o tanto que as lives que estão rolando foram decididas no meio de votações, no meio de enquetes, né. E aí eu pergunto para vocês, vocês... Não é sobre enquetes o que eu quero falar. Calma, eu não cheguei no ponto final do que eu quero dizer. É assim... Morri de trouxa. Assim, o... Eu estou pensando em pegar um PS3. Por que pegar um PS3? Já que eu tenho um PS4 e tal. Ah, pulo duplo em que foi. Por que, já que eu tenho um PS4 e tal. O que acontece? O que acontece é o seguinte, eu quero sempre trazer mais variedades para o canal. Mais variedades de jogos. Jogando os games, consequentemente, eu posso fazer mais vídeos informativos e tal, que vai ajudar para caralho no canal. Só que tem a questão. O canal não está dando um retorno. Eu não digo nem financeiro. Moucas pessoas têm aparecido. Geralmente, tem aparecido mais que por gank de outros youtubers em live, tá ligado? Não é nem porque... Não é nem porque novas pessoas estão aparecendo pelos vídeos. Raramente as pessoas aparecem pelos vídeos, tá ligado? É um bagulho tenso. Parece que as pessoas não compartilham, não... Sei lá. Enfim. Eu não pensei, será que vale realmente a pena gastar um dinheiro num PS3? Sendo que eu não tenho a certeza de que eu vou ou não conseguir usufruir de todo o material que eu vou ter? Assim, eu não vou fazer vídeo, provavelmente. Mas, eu vou fazer série em live de Shadow of the Colossus. Quando eu lançar o Shadow of the Colossus, eu vou fazer uma segunda live Não. Como que eu vou fazer? Ah, tá. Lembra aí. Eu vou fazer live do Shadow of the Colossus no Playstation 3 e série do novo Shadow of the Colossus em vídeo. Então, tipo, um eu vou precisar do PS3 e outro do PS4. Um eu vou precisar do console e outro eu vou precisar do jogo, sabe? Eu já tenho o Shadow of the Colossus no Playstation 3, mas eu vou precisar do jogo para o PS4 não lançar. Ah, não sei nem se já lançou. Provavelmente não. Provavelmente eu não vou lançar os vídeos muito longe do outro, não. Caralho, que susto. Eu pensei que ele tinha pulado aí, tipo, saído sozinho. Mas enfim, vocês, com essa grande incerteza, querendo investir num negócio completamente... Como posso dizer? Com as poucas chances de darem certo. Cara, eu cortei minha perna. Minha perna tá doendo. Cara, eu cortei feio minha perna ainda. Caralho, tá saindo sangue. Mas enfim. Vocês, com essa incerteza de um retorno, de que vai dar certo, vocês comprariam? Muitos de vocês vão pensar, cara, eu compraria, mano. Pelo menos eu vou ter um PS3, caso não dê. É verdade. Só que, tipo, mano, olha o tanto de videogame que eu tenho. Eu sei, eu sou colecionador, então eu tenho que ter bastante. Mas... Será que compensa ter tudo isso, sabendo que eu não vou poder jogar todo o tempo? Basicamente, eu tô usando meus videogames agora. O PS3, o Xbox 360 eu voltei a usar. Mesmo ele estando ruim, ruim, ruim. O PS3 eu vou usar por causa dos vídeos. Mas e caso não dê certo, tá ligado? Eu vou guardar e deixar empoeirado. Por exemplo, eu tenho o meu Super Nintendo. Super Nintendo eu jogo. Jogo mesmo. Playstation 1, geralmente não sou eu que jogo. Quando alguém vem aqui. Nintendo 64 eu nunca jogo. Mega Drive eu nunca jogo. Aquele Playstation 2 Fat que eu tenho ali, que é com o jogo original. É que é travado, que só roda o jogo original. Eu também não jogo. O Playstation 2 aqui, o meu Slim, eu jogo, mas é pra live. E aí também não tá tão bom. Então, assim, basicamente, o que... O que eu tenho... Assim, os que eu deixo pra coleção, eu só ligo pra não estragar eles, tá ligado? Pra ver se estão funcionando, pra ver se não vai dar merda. E tem uns que eu nem ligo, tá ligado? O meu Game Boy Advance e o Game Boy Color nem ligo eles. Claro, precisa de pilha e tal. Pile hoje em dia é uma coisa difícil. Por isso que eu odeio tanto a Microsoft. Pai, de colocar pilha nessas porra. Tipo assim, beleza, rentável. Beleza, tipo assim, quebrou a bateria... Quebrou... Queimou ou expandiu a bateria do controle do PS4 e do PS3. Pra trocar vai ser caro pra caralho. Vai. Vai mesmo. Mas o tempo de vida é muito maior. Tipo, não precisa ficar gastando dinheiro. Tipo, de seis em seis meses com pilha recarregável ou quase toda semana com pilha... Com pilha normal, tá ligado? Ah, ah... Não acredito que eu fiz isso. Eu fiz isso de novo. Eu fiz isso de novo. Não estou crendo. Crém-pais-deus, tão poderoso. Fala que eu não estou conseguindo passar eles mesmo. Eu não estou conseguindo passar eles. Olha isso. Não é nem... Tá bom, bater... Bater ali me fodeu. De verde e amarelo, mas... Não preciso nem passar isso aqui, quer ver? É filha da puta. Eu abaixo na traseira dele. Então tem que fazer um negócio. Fica só, fica só. Ficou... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, magos, sapos, que príncipes viram sapos, trolls, mano, meu Deus, nunca menos, já foi do mesmo mago. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se eu colocar ventilador, faz um barulho. Vizinho lá fora já faz barulho pra cara. Eu vou ventilando aquilo aqui e vou fazer barulho pra porra. Fazer barulho pra porra. É beleza. Tranquilo, tranquilo. Vamos relevar. A gente aguentou o calor. Pô, eu coloco ar condicionado. Você acha que tem lugar pra ar condicionado aqui? Você acha que tem lugar pra ar condicionado aqui? Não tem. Não tem lugar pra ar condicionado aqui. Não passa uma linha em cima da janela. Não passa uma linha em cima da janela. Só que eu não sei se pode. Não sei se é possível ali em cima da janela. Beleza. Então estamos aqui. Agora o que acontece... Calma, mas pra cá. Agora o que acontece? O ar condicionado já descartou já. Assim como a ideia do ventilador. Beleza. Beleza. Agora o que acontece? Se eu abrir a porra da janela, essa câmera de 700 MP é uma bosta. É uma bosta. Ela vai ficar toda embaçada. Por causa da luz solar. Ela nem bate aqui. A luz nem bate nela. Ela bate em mim. No máximo aqui atrás. Tipo assim, no máximo em mim. Porque ela bate aqui atrás da luz. Na luz solar. Tranquilo. Aí eu penso. Porra, mano. Se eu deixar com a janela fechada, vai dar iluminação. Isso é uma bosta. Isso é uma merda. Aí o que eu faço? Eu ligo a softbox que eu fiz. Eu e minha namorada a gente fez uma softbox. Softbox maneira. Só que ela é quente. Pra porra. Eu tô suando por causa dessa merda, cara. É só isso mesmo. Não foi só um desabafo. Vamos continuar com o jogo. Porque a gente já perdeu tempo de jogo aqui. Vamos fingir que nada aconteceu. Nossa, pessoal. Eu estou muito feliz jogando essa fase. Provavelmente é a fase mais legal e divertida desse jogo. Não é mesmo? Você é um fodinha. Vai deixando logo o seu foda, seu filha da puta. Porque eu sou um fodido. É isso que eu sou. Tô revoltado, cuzão. Tô revoltado. Vou passar, hein? Passei. Ainda bem que me deu permissão de passar, cara. Ah, eu não vi o que aconteceu. Realmente eu não vi o que aconteceu. Eu peguei. E eu peguei. O céu que toca o chão. Eu sei o que pariu. Não fui dar mais não. Pois eu fiz também. Só pra poder conhecer. A voz da vida ouvi dizer. Puta que pariu Eu tô morrendo Eu tô fodido O dia inteiro Sem diversão Ultimamente esses jogos estão irritados Caralho, você tá irritado? Eu tô irritado Por que você tá irritado, mano? Porque sei lá, eu tô meio bolado, agora é sério Tô meio bolado ultimamente Os planos não tem nada certo Mas é assim, a vida, cara Aí você grava E fica irritado Porque assim Todo mundo fala Videogame, videogame é doença Videogame, videogame Dá problema, cara Videogame é mil treta, velho Videogame Isso causa caô, cuzão Mas pelo menos Esse videogame me desestressa, cara Essa é a verdade Pelo menos esse jogo que eu tô jogando aqui Pode me causar uma doença Me desestressa Parabéns, Edilô Parabéns Pelo que vocês disseram Tá bom? Muito obrigado Porque Essa mesma doença É que me ajuda com ansiedade Me ajuda com estresse Me ajuda a esquecer os problemas da vida Pelo que eu tô vendo aqui Eu não tô matando ninguém, cara Não tô matando nenhum ser humano como GTA Não tô assassinando pessoas sendo um assassino como Assassin's Creed Sou apenas um marsupial Um canguru Indo atrás de frutas e cristais Tá? Com o contrário Você falou Mas você tá matando os animais Matando os caras É? Eu não sei se eu já tenho É que eu não tenho cristal suficiente Mas eu ia mostrar pra vocês Tudo isso aí que tem no jogo São robôs criados pelo Cortex Tá bom? São robôs, cara Torre de Globo Parabéns, tá? Não vou te xingar Porque eu xinguei muitas instituições na internet Uma vez quase do processo Mas se quiser, cara Não sou nenhum youtuber grande Não sou nenhum especialista de games Como você colocou embaixo Quando o Monark Eu fui na Encontro com o Fatima Bernardes, né? Não sou nenhum desses caras Mas me chama Pelo menos pra ter a minha opinião Juro que eu não vou falar palavrão Juro que eu vou ser uma pessoa certa Tá? Porque eu sei me comportar Muito bem Que nem eu tô falando com você agora Com vocês, né? Não é uma pessoa Eu sei me comportar muito bem Tá? Eu sei saber de vídeo De quem eu sou Na vida real Com vocês, né? Com quem me assiste E quem eu sou Quando eu preciso ser formal Me chama Eu sou o maior prazer Vou fazer o maior prazer pra mim Na Fatima Bernardes Qualquer programa que vocês quiserem Um fantástico Tá bom? Sem problema Mas é isso Vamos voltar pro jogo Vamos voltar pra felicidade Cusão Vamos voltar pra felicidade Ei, tizão Tranquilo? Ô, mano Ei, você tá bem? Ô, mano Vim aqui Deu um tapinha nas costas dele Pra ele ficar Como ele tava Ele me trata assim Vagabundo Ui Ui Eu só pulava Nem me movia direito Aí no... É que eu fiquei me movendo também No... Eu fiquei me movendo também No... Quando ele lançou os mísseis Mas é isso, Gai O tempo aqui já deu Já Deu muito mais do que o tempo Deu Um tempo aí Agora sim, mano Agora eu jogo zoeiro Peguei isso aqui Peguei o bagulho Jogo zoeiro agora Próxima Próxima aí vai ser Dez de dez Mas é isso Obrigado pra vocês Que assistiram até aqui Obrigado pra vocês Que assistiram Prestar atenção Eu falando merda Dessa vez falei Com alguma coisa séria Né E... Não muito Acho que assim Na questão do mundo É relevante Eu acho que Quando falam que Quando eu falo Que Videogame não é o tipo De coisa que se deve brigar É não é Ficar brigando Com seus iguais Com seus iguais, tá Porque Qual é melhor? Mario Sonic Tipo Code UBF Não, cara Não compensa brigar Xingar alguém Por causa disso Compensa Por causa dessas coisas, sabe Falar que videogame Mais três horas De videogame é doença Cara, sim Verdade Tudo em excesso Faz mal Mas e as milhões De brasileiras E senhoras de casa Que fica O dia inteiro Assistindo novela Depois jornal Depois vale a pena Ir ver de novo Né Depois o Sessão da tarde O dia inteiro Todos os dias Que ficava Que Ah Assim A gente fica aqui Três horas no videogame E as pessoas Que ficam Dez Doze Vinte horas Tem Você não sabia, né Tem pessoas Que ficam Vinte horas Algumas tem Sony E tal Claro Bem justificável Mas que ficam Vinte horas Na frente De uma televisão Assistindo Red Globo Por quê? E por que a Globo Não fala isso? Por que a Globo Não fala que Televisão é doença? Por que dá audiência Pra elas Um abraço Pra todo mundo Se gostou Deixa o like Se não gostou Pode dar o dislike Só digo o porquê Se quiser falar Uma coisa aí Nos comentários Diga por favor Um abraço Pra todo mundo Tchau